Olá criadores de gambiarras, eu sou o Leandro Felipe e neste vídeo eu vou te mostrar como fazer um mini tripé para a sua câmera usando materiais simples e fáceis de se encontrar e o mais legal, materiais recicláveis. É logo depois da vinheta, vai! E você vai precisar de 3 barbeadores, do mesmo tamanho e de preferência da mesma marca. Eu vou usar esse modelo que tem as lâminas móveis. Um pedaço de madeira de pinos, que é um tipo de madeira muito usada em construção civil e ela é bem fácil de se cortar. Mas se você não tiver esse tipo de madeira em casa, use o que você tem. Também vou usar um parafuso de 1 quarto, um pouco maior que a espessura da madeira. E uma porca que sirva nesse parafuso. E cola quente! E mais algumas coisinhas que você vai ver ao longo deste vídeo. Dá só uma olhada! Para começar eu vou cortar a madeira de pinos em forma de triângulo. E cada lado deste triângulo deve ter o mesmo tamanho das lâminas do barbeador. O passo seguinte vai ser fazer um furo bem no centro do triângulo. Este furo deve ter a mesma espessura do corpo do parafuso. E em um dos lados do triângulo eu vou fazer um furo que seja do mesmo tamanho da cabeça do parafuso. Mas que vá até a metade da madeira. Agora basta fixar o parafuso na madeira usando a porca. E arrematar usando cola quente. O último passo vai ser colar os barbeadores no triângulo de madeira. Com seus cabos posicionados para o lado oposto da ponta dos parafusos. E agora basta encaixar a câmera. E está pronto o nosso mini tripé feito com materiais recicláveis. Agora sim você terá o seu mini tripé caseiro. E ainda vai fazer a sua parte reciclando coisas que poderiam ir para o lixo. Este tripé é excelente para superfícies irregulares. Pois ele se adapta a qualquer tipo de lugar. Este projeto foi inspirado em um vídeo do canal Aprendendo com Edu. E o link dele vai ficar aqui embaixo na descrição deste vídeo no Youtube. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. E se você gostou mesmo não esqueça de colaborar dando aquele gostei. Adicionando este vídeo aos seus favoritos. E compartilhando com todos os seus amigos. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Facebook e Twitter. O link vai ficar aqui embaixo na descrição deste vídeo no Youtube. Valeu e até a próxima.